Olá, estamos de volta, hoje recebendo para um bate-papo um jovem político cheio de disposição e vontade de fazer história em Marechal Cândido Rondon. Estou falando do vereador João Eduardo dos Santos, o Juca, que também é presidente do MDB. Juca, um prazer recebê-lo. Bom dia, Ana, todos que estão nos acompanhando, é uma alegria imensa retornar aqui ao O Presente. Eu que sou fã de carteirinha desde pequeno, já lia o jornal, eu lembro quando ainda era diário e agora que todos os dias acompanho nos grupos, nas redes sociais, as matérias. Fico muito feliz de estar aqui conversando contigo e com toda a nossa população. Que legal. Juca, você sempre declarou uma vontade, uma disposição de ser político. Hoje, você é político. Tá gostando? Com certeza. As pessoas me perguntam, Ana, a política é o que você esperava? E a minha resposta é sim, com certeza. Eu não entrei na política com um sonho de uma noite de verão, de que as coisas seriam de uma forma ou elas aconteceriam simplesmente da forma que eu imaginava. Eu me preparei. Eu estudei, fiz duas faculdades, inclusive agora no começo do ano eu terminei quatro pós-graduações, para entender como a política funciona. Desde pequeno eu participei, fui presidente do Grêmio Estudantil, Associação de Estudantes, Conselho da Juventude, do próprio MDB Jovem, me inseri na política para entender como ela funciona e para saber fazer a política. Então, ela é exatamente o que eu esperava. Pode até parecer um pouco arrogante da minha parte falar isso, mas eu acho que o político que entra e depois, logo de imediato, começa a falar que ele é incompreendido, que ele queria outra coisa, que não deixam ele trabalhar, esse político é o mais errado de todos. Porque ele, na verdade, não sabe muitas vezes o que ele está fazendo lá. Ele não entendeu para qual cargo ele se candidatou, qual que é a função real dele. E eu que sou vereador, eu sei exatamente o que eu posso, que eu não posso, como eu posso, como eu não posso fazer. E eu acho que é isso que o político precisa ser. Uma pessoa preparada, uma pessoa que tem autoridade naquilo que está trabalhando, que está desempenhando, que vê a política como uma vocação, como algo que pode trazer um resultado positivo. E é isso que eu penso e é isso que eu, Juca Político, tento passar a cada pessoa. Juca, você está no seu primeiro mandato de vereador, chegou agora a metade dele, né? Qual avaliação você faz do seu trabalho até aqui? Neste mandato, nos dois primeiros anos, eu sou vereador que mais apresentou proposições, somando os requerimentos, indicações, projetos, decretos, enfim, foram 458 nesses dois primeiros anos. Eu sou um político, Ana, um pouco formalista. Eu gosto de pôr as coisas no papel. Eu faço o discurso, eu tenho essa parte, todos nós temos que ter, né? De estar participando com a população, mas tudo que eu faço está registrado. Então, se você puxar nos sistemas e ver, todas as minhas solicitações, elas têm um motivo, elas têm um fundamento e eu gosto de descobrir o que está acontecendo e como solucionar. E apontar como resolver isso. Então, o meu trabalho tem sido justamente um trabalho que busca efetividade. Tem coisas que a gente depende do executivo, que a gente depende de outras pessoas para fazerem, para dizerem se é possível ou não trazer aquilo para a realidade. Mas o meu trabalho tem sido assim. Eu gosto de mostrar os resultados e se resgatar dentro de todas as proposições dos vídeos que eu posto e da mensagem que eu estou colocando é justamente esse, que eu não quero parar de trabalhar. Eu estou na política para isso, porque a gente tem que melhorar o nosso município, a gente tem que estar disponível, a gente tem que mostrar o que um político faz de verdade. Não só o discurso, mas a ação, o resultado. Zucca, nesses dois anos, um pouquinho mais de dois anos que você está como vereador, o que você diria que é o maior desafio do legislador? No legislativo, a parte formal, como eu disse, felizmente, graças a Deus, eu tenho um bom domínio e uma tranquilidade. O relacionamento político, como eu disse antes, eu acho que isso é normal. Eu gosto do bastidor, daquela conversa, de você se relacionar com os outros políticos. Tudo isso precisa acontecer, até porque nós todos somos uma classe. Por bem ou por mal, quando eu mesmo critico o que políticos fazem, eu sou um político. Então eu tenho que entender o meio que nós estamos inseridos. Mas, às vezes, a grande dificuldade que nós temos é de mostrar todo o trabalho, como eu disse para você, que está sendo desenvolvido. Não só aquilo que vira uma matéria com muito destaque, mas mostrar tudo o que a gente tem que fazer, que não é só discutir um projeto de lei, é apresentar, votar, verificar a legalidade, levar adiante, ver a aplicabilidade, trazer para a realidade, fiscalizar o orçamento, estar lá atento em tudo que é feito dentro da prefeitura, fazer esse trabalho, muitas vezes, administrativo, e que, às vezes, as pessoas não veem. E mostrar isso, para mim, é um grande desafio, porque eu estou trabalhando para melhorar o município, eu faço solicitações, indicações, acredito que a gente precisa mostrar o que, palpavelmente, precisa ser melhorado, mas existe essa outra parte também que, muitas vezes, é esquecida e que eu tento sempre, sempre mesmo no meu trabalho, levar adiante, mostrar que existe esse trabalho também, que existe esta parte no legislador, principalmente, porque o prefeito, o governador, o presidente, o executivo são eles que fazem as obras. Então, de fato, a parte prática, o resultado, vai vir do executivo. E não adianta, eu não posso fazer. Mesmo que eu queira que tal escola seja reformada, a única coisa que eu posso é sugerir. É indicar, é pedir que façam. Mas eu não posso ir lá, eu mesmo, e decidir como isso vai ser feito. Então, estruturar, dividir, separar essas funções é um grande desafio. Você mostrar isso para toda a população. Os vereadores de oposição estão sendo bem atendidos pelo executivo em relação às demandas que têm recebido da comunidade? Depende, Ana. Eu nunca recebi uma negativa de uma reunião. Quando eu procuro o executivo, qualquer pessoa lá, todos me atendem. Mas a gente pode fazer um panorama e fazer aqui um quadro. Todas as indicações que eu fiz, as indicações que os vereadores da base fez, e ver quais foram e quais não foram atendidas. Obviamente, os da situação foram mais atendidos do que os nossos. Existem pessoas, infelizmente, eu não tenho como dizer que não, que não olham para a oposição como alguém que quer contribuir. Olham como alguém que é opositor. Então, vai fazer o possível para que este opositor não tenha uma efetividade no trabalho dele. Tem pessoas que não me atendem bem. Eu não vou falar que me atendem bem se não me atendem bem. Eu prefiro não citar nomes, né? Porque não estão aqui para a gente fazer um debate e mostrar o porquê eu digo de algumas pessoas. Em outro lado, tem secretários que me atendem muito bem. Existem pessoas de dentro do executivo que, sim, levam adiante as nossas demandas e não só de fazer, de trazer o resultado, mas nos mostram o porquê sim, o porquê não, de que maneira. Então, é aí que eu te respondo que depende. Não posso dizer que eu sou 100% atendido, que é as mil maravilhas, porque não é. Porque existem pessoas que não nos tratam bem simplesmente por achar que, por nós sermos da oposição, aquela antiga história da velha política que nós não merecemos ou não podemos ou deveríamos estar com o grupo para que, então, a gente tivesse, pudesse, mesmo que é uma solicitação ótima ou necessária, às vezes a gente sente que é preterito. E não adianta falar que não, porque, sim, até em discussões, às vezes numa emenda, alguma coisa, a primeira coisa que eu recebo é sempre o não. Aí eu convenço a ser o sim. Volta e meia, né, dependendo da situação e dependendo da pessoa, como eu te disse. E a relação na Câmara? Como é que é com os demais vereadores? A maioria é do grupo de situação na casa. Em outros bate-papo, aqui com outros vereadores, sempre eles falam que há uma harmonia muito grande nos trabalhos, indiferente da questão político-partidária. Isso é verdade? Na Câmara, eu entendo que sim. Todos os nossos vereadores trabalham com muita harmonia, com muita tranquilidade. Todos nós nos damos muito bem. Eu falo assim, Ana, com muita tranquilidade, que a gente tem um excelente relacionamento. Existem alguns fatos, algumas situações, mas o debate é acalorado em alguns momentos. Ele tem que existir. Mas é por ideias. A gente está defendendo as nossas ideias e não atacando as outras pessoas. Que é uma coisa que nem eu, nem você, que está nos assistindo, eu acredito que queira de um político. Que fique partindo para o ataque pessoal. Que não se preocupe em discutir o que está sendo pautado e sim em discutir a vida ou a outra pessoa. Isso, para mim, não serve nesse momento. E é por isso que eu acho que a Câmara tem uma grande harmonia. A Câmara hoje está trabalhando com muita unidade e cada um está podendo fazer o seu trabalho lá dentro. Sinto que não há um bloqueio, uma divergência. É claro que o grupo de situação tende a votar sempre junto e o de oposição tende a votar junto. O que é natural. É o que acontece normalmente. Mas eu sinto também essa tranquilidade. E eu acredito que isso é bom. Isso é bom para nós e isso é bom para o município por estarmos justamente buscando o trabalho. Em novembro, você colocou o seu nome à disposição para concorrer à presidência da Câmara. Tendo o Sauer, vamos dizer assim, com o apoio da maioria situacionista. Foi para marcar território? Como é que foi isso? Ana, era certo que eu ia perder. Eu sabia que ia perder. Mas a oposição, ela é questionada, volta e meia aqui no município, qual que é a forma de agir da oposição. Qual é o posicionamento que nós temos hoje. E a oposição, ela continua trabalhando. Eu sempre estive lá e eu não tenho amarras para defender, para passar pano, para dizer que é tudo muito bem e obrigado. Por isso que eu disse a série de situações que eu tenho fiscalizado, que nós estamos sempre procurando levar adiante e nós não temos que nos engessar ou fazer uma história um pouco diferente para defender o prefeito. Se eu fosse um vereador de situação, eu acredito que sim, nós temos que ter uma defesa mais contundente e buscar seguir o que o seu grupo político que você está inserido faz. E nós da oposição não temos por que fazer isso e não temos essa amarra. É por isso que nós, cada um de nós, nós lançamos candidatos aos cargos da Câmara. Para mostrar, para marcar território sim, mas para mostrar que nós também temos essa competência. Nós também temos essa disposição e temos pessoas qualificadas para fazer a gestão, para assumir estes cargos. Era óbvio que os nove iam votar no Sauer e os quatro, como aconteceu, votaram em mim. Isso aconteceu com a Arion depois e com os outros. Mas em nenhum momento, tanto é que eu avisei. Se você perguntar para qualquer vereador e falar o contrário, eles vão estar mentindo aqui. Eu avisei que nós iríamos, nós falamos, entendemos, mas não tem como ser 13 a 0. Existem várias situações e a oposição está aqui. A oposição tem o seu peso, ela tem a sua voz, ela tem os seus quatro votos que são importantes. Então é por isso que nós não tivemos a unanimidade. Eu e o Sauer, a gente tem um excelente relacionamento, participamos da Comissão de Justiça e Redação juntos na primeira metade do mandato. Não foi algo contra ele ou o outro, até porque eles tinham mais de um candidato, foi decidido tudo na mesma semana. Mas a oposição, ela estava atenta, olhando o que a situação ia decidir, por isso que manteve esse posicionamento. E foi isso que eu falei. Qualquer outra coisa, Ana, que tentaram criar aqui é nada além de uma mentira, de uma situação politicamente construída para tentar tirar ou prejudicar a nossa imagem. Juca, você é o vereador mais jovem dessa legislatura. Tem 23 anos, completo 24 amanhã. O fato de você ser o vereador mais jovem, ele te beneficiou em algum momento ou te prejudicou? Isso não tem nada a ver até o momento não teve peso algum. Eu acredito que tenha peso, sim, porque você ser jovem, não só de ideia, mas também de idade, faz com que as pessoas tenham uma esperança. Eu sinto que as pessoas que votaram em mim ou que votaram em jovens como eu, elas têm esperança de algo novo, a nova política. Não adianta pessoas jovens de idade ou pessoas novas fazendo a velha política. Isso existe muito aqui em Rondon ainda, infelizmente. Nós temos pessoas novas que querem fazer a velha política. Política da negociata, a política do tapinha no ombro, a política do aqui na frente te fala uma coisa e por fora outra. Então isso não serve, na minha opinião. Para mim, isso não está aqui. E como a mensagem que eu passei desde antes, quando me candidatei, era justamente essa, que eu queria levar um olhar da juventude, a nossa forma de pensar e de agir, fez com que até pessoas mais velhas, Eu lembro de uma senhora, avó de uma amiga minha, ela tem mais de 90 anos, ela foi votar no dia, falou, eu vou porque eu quero votar no Juca, porque eu acredito que a gente precisa renovar a política de verdade. Então isso, para mim, eu acredito que sempre foi um benefício. Só que é claro, você mesma disse, agora eu já sou político. Agora as pessoas querem ver o que esse jovem político faz, como ele age, o que ele está falando, como ele está trabalhando. Então agora é o momento de a gente provar que a juventude tem que ter esse espaço, que nós jovens temos essa possibilidade, estamos aqui para fazer esse trabalho. Juca, em maio do ano passado, você assumiu a presidência do MDB, com a missão de reestruturar o partido. Essa reestruturação aconteceu? Ela ainda está acontecendo, Ana. A nossa comissão provisória, ela continua. Depois de tudo que aconteceu no partido, e aqui a gente vai levar duas horas e falar, eu sou sete anos filiado no MDB, quase oito, eu já estou há muito tempo no partido, então eu vivi essas fases. A fase boa, a fase ruim, a fase conturbada. Mas o que nós estamos mostrando é que o MDB, enquanto representação da oposição, enquanto partido de oposição, e nós, o nosso trabalho, porque hoje olha para o MDB, primeiro vão olhar para nós três vereadores, que são do MDB, certo? Então, que nós estamos aqui seguindo esse trabalho, seguindo essa vontade e deixando e mostrando que nós temos essa competência. E sim, muitas coisas aconteceram. Nós fizemos convenções, não convenções de eleição partidária, mas comícios, vamos dizer, durante a campanha, nós tivemos, apoiamos candidatos próprios que tiveram resultados razoáveis, não vou dizer expressivos, mas a gente tem que entender, isso é natural. Nós mobilizamos a nossa base, os nossos filiados, como há muitos anos não acontecia. E é só ver o evento de 600 pessoas no lançamento da pré-candidatura do Sérgio e do Ademir, que nós fizemos. Nós fizemos isso, nós trouxemos as pessoas para perto. Eu já filiei, eu, pessoas que são próximas, simpatizantes, umas 10 pessoas no partido, outros vereadores, outras pessoas também. Nesse evento, por exemplo, foram mais de 20 filiações, salvo engano, essa quantidade. Então, nós estamos mostrando que o partido tem estrutura, que ele tem essa voz, mas é claro que é na campanha, é ano que vem, que as coisas realmente vão aparecer. Foi no ano passado, nessa estruturação, nessa organização de campanha, e vai ser no ano que vem. Agora, o que o partido em si faz? Não, de verdade, o que o partido faz durante o período normal? O partido tem os seus filiados, tem as suas pautas, tem os seus encontros, mas ele não tem essa participação ativa, como é a nível nacional. Não tem, não adianta a gente falar que não, mas a nível municipal é diferente do nível estadual e do nível nacional. Então, o nosso foco é justamente esse, mostrar um partido para 2024, mostrar essa estrutura. Aquele mal-estar que ficou, diante da não homologação, da convenção, enfim, teve divergências internas e tudo mais, isso já foi superado? Para mim, isso nunca existiu. O mal-estar foi de outras pessoas, até porque eu era uma pessoa alheia, externa a tudo isso, e que foi convidado a assumir a presidência, que eu podia simplesmente ter dito não. Eu nunca fui apaixonado partidariamente, eu não quero trabalhar a política pelas pessoas. Eu tenho vídeos falando, voto em pessoas e não em partido. E eu não mudo essa minha opinião, mas se você, político, ou pessoa que está na política, quer ser candidato, você tem que ter um partido. Se você quer participar do processo decisório de quem são os candidatos, a prefeita ou a vereador, você tem que estar inserido no partido. E é por isso que eu aceitei assumir essa responsabilidade. Quando tantas outras pessoas poderiam, eu teria aberto mão, não teria essa tranquilidade, mas essa dificuldade, desculpa. Mas eu entendo que você participar ativamente é você poder também auxiliar nas decisões que serão tomadas, e você ser uma força motriz nessas decisões. É por isso que eu me envolvi diretamente na questão partidária. Essas outras pessoas que querem se sentir atacadas, afligidas, isso eu acho que foi uma situação antiga que foi o partido que acabou gerando o transtorno depois para criar os motivos entre elas e, como eu disse, eu não fazia parte. Depois, fui eu. Claro, a partir de então, eu e o nosso grupo de mais oito pessoas, somos nove nessa comissão provisória, que estão fazendo essa representação e esse trabalho, os vereadores na Câmara. Mas eu não acho que deva-se levar isso como uma forma. Agora, fato é que precisava ser feito alguma coisa. Do jeito que estava, não dava mais. Não dava. As coisas precisavam mudar. Vocês estão se organizando para uma nova convenção que deve acontecer em breve. Já tem uma data? Ainda não, Ana. Justamente porque quem nos incumbiu de tudo isso foi o diretor estadual. Nós precisamos de toda essa conversa. Nós estamos trazendo e reaproximando as pessoas para entender quem tem interesse em fazer isso. E aí eu faço até uma pergunta. O MDB é o único partido, um dos únicos aqui em Rondon que realmente sempre teve um diretório. Qual outro partido tem diretório? As pessoas esperam isso do MDB porque o MDB por si sempre quis. Sempre fez essa eleição, essa diretoria definitiva por dois anos e assim por diante. Mas nenhum outro partido tem. Todos os outros são comissões provisórias e ninguém faz essa pergunta para os outros partidos também. Por que eles não fazem dessa maneira? Então eu acho que a gente não precisa ter pressa nesse momento que nós estamos. E assim, da mesma forma que nós somos colocados lá, a gente pode ser tirado a qualquer momento. Então isso é uma questão da diretoria do partido a nível estadual que a gente está fazendo as tratativas e mostrando aí sim para os nossos filiados aqui a nível municipal qual que é o interesse. Eu acredito que saia neste ano. Com certeza. Você tem disposição de manter, de colocar novamente o seu nome, a disposição para ficar à frente do partido? Hoje sim, Ana. Até o momento ninguém me abordou ou disse, ó, Juca, eu também tenho esse interesse, eu tenho essa vontade, eu estou disposto a fazer isso. Se outra pessoa quiser, a gente pode sentar, conversar, como eu disse, eu não tenho essa paixão, mas eu acredito que a gente tenha a possibilidade de, continuando nessa liderança, manter uma visão diferente do MDB aqui em Marechal Código Rondon. O seu sonho de ser prefeito segue firme e forte? Sim, Ana, eu me lancei pré-candidato a prefeito e mantenho, sou pré-candidato a prefeito na eleição de 2024. Eu acredito que os rumos do nosso município podem ser muito bem tomados com uma liderança firme, com uma gestão adequada e que quem tem interesse na política não pode se esconder. O meu nome está à disposição. Sim, é o grupo da oposição que vai decidir um candidato e que eu já falei várias vezes e vou continuar defendendo isso. Vai decidir neste ano, não no ano que vem, quem é o candidato. Assim, eu espero. Não depende só de mim, mas é o que eu estou trabalhando para fazer. Se for para eu ser esse candidato, eu estou à disposição do grupo das pessoas para que entremos numa unidade e tenhamos uma liderança para fazer a gestão dessa candidatura. Para fazer a gestão do que a gente precisa, porque se candidatar, não é só você pôr o seu nome. Você tem que ter candidatos a vereador, você tem que ter estrutura de campanha, você tem que ter recurso, você tem que ter toda uma estrutura realmente e além de tudo isso, você tem que mostrar para a população que você tem capacidade, que você tem chance, que você pode ser um bom gestor. Você tem que conquistar. Não adianta convencer. Na política, quem se preocupa em convencer o outro, ela se perde. Você tem que conquistar as pessoas e é para isso que eu me coloco à disposição. Zucca, você não acha que é muito cedo? Você está no seu primeiro mandato de vereador e algumas pessoas até comentam, mas eu acho que ainda é muito cedo para o Zucca. O que você acha disso? Quando a pessoa não tem nada a falar sobre o seu trabalho, sobre a sua competência, sobre os seus resultados, ela vai para o ataque pessoal. Ela cria motivos ou tenta desconstruir a sua imagem. Como eu falei bem antes, que a gente espera que não aconteça. desde quando ser novo ou ser jovem ou ter pouca idade é um motivo para que você não seja um bom gestor, um bom político ou um bom prefeito ou um bom vereador. Porque o Nicolas Ferreira, que é deputado federal lá em Minas Gerais, mais votado, com mais de um milhão de votos, que tem a minha idade próximo da minha idade, seria ou não seria um bom ou um mau político. porque é o Marcelo Van Raten, que foi eleito com seus 30 anos também no Rio Grande do Sul. E vejam, eu não estou defendendo esses políticos aqui. Eu tenho algumas críticas, principalmente a um deles que eu mencionei. Eu não vim aqui para isso. Mas nós vemos em muitos locais e até a minha eleição como vereador, que as pessoas procuram jovens diferentes fazendo a nova política para ocupar os espaços, para ocupar os cargos. O Amon, que foi eleito deputado federal lá no Amazonas, é a mesma coisa. Agora, no momento em que a gente se candidata, eu não sou candidato, sou pré-candidato, estou colocando o meu nome à disposição, é claro, né? Senão estaria incorrendo num crime eleitoral aqui. Mas por que nesse momento, então, você ser muito novo, como as pessoas falam, é algo que te reduz, que diminui a sua capacidade, a sua competência ou a disposição, a postura que você tem para ser o gestor do município? Essa é a pergunta que eu faço. Então, se esse for o problema, ah, eu estou só dois anos na política. Realmente, tem mais dois anos de trabalho, tem este ano e o próximo, a gente está colocando o nome, mas agora, o que você procura no representante para eleger, para votar para o prefeito, é aquele que quer fazer o melhor trabalho, que tem a melhor competência, que mostra que tem a capacidade de gerir os políticos e a população e a cidade e fazer com que tudo isso traga um resultado. Por isso que eu não tenho medo de colocar o meu novo à disposição. Agora, se eu sentir ou se as pessoas me disserem que, Juca, realmente não é o seu momento, eu não sou arrogante e eu não estou aqui para falar, não, eu vou a todo custo, como muitos sempre fazem, que querem descer goela abaixo de todo mundo. Aí, é óbvio que eu não vou nem chegar perto de conquistar a população, porque as pessoas vão achar que o Juca só quer pelo Juca. Eu não estou fazendo isso, claro, eu tenho essa vontade, eu tenho esse sonho, eu não posso dizer que não, mas eu estou mostrando que o Juca não quer continuar no mesmo nível, no mesmo cargo a vida inteira. Eu quero crescer na política, foi por isso que eu entrei na política. Como uma vocação, eu acho que a gente precisa e os grandes políticos da história, eles cresceram, eles foram tendo uma ascensão. E eu não estou dizendo que eu vou ser um grande político na história, pode ser que eu acabe nem sendo candidato a prefeito, seja candidato a vereador e não me eleja. Isso tudo é possível, eu espero que não, se for candidato a vereador, se essa for a possibilidade, eu vou com todo, com unhas e dentes, com a garra para fazer acontecer. Mas aí, nas próximas eleições, as pessoas já vão entender que o Juca está disposto a ocupar um cargo a mais. O Juca está disposto a fazer este trabalho a mais. além do seu nome, já há outros no MDB que colocaram, se colocaram à disposição como pré-candidatos a prefeito? No MDB não, no grupo da oposição, o vereador Arion, inclusive aqui, eu acho que sentado no mesmo lugar que eu disse que é pré-candidato e está à disposição do nosso grupo também. Eu acredito, Ana, que se o Arion for o candidato, eu não serei. E se eu for, ele não será. até porque nós temos um trabalho conjunto muito harmonioso, eu acredito que nós nos identificamos, os dois, eu falo isso tranquilamente, e um estando no executivo, eu acredito que é importante ter um bom defensor, um bom legislativo, uma boa pessoa que vá fazer essa defesa. E aí que eu volto ao que eu falei antes. Por isso que eu estou dizendo, eu sou pré-candidato, estou colocando o meu nome à disposição. Se nós sentirmos que as pessoas realmente acham que a Juca não é o teu momento, eu vou reconhecer. Eu não tenho problema, medo e vergonha nenhuma em ir a vereador de novo, até porque eu estaria indo para o meu segundo mandato. O Arion, ele está no segundo mandato dele, ele pode ir para o terceiro ou pode ir a prefeito. Então, as pessoas podem entender que é a vez dele. Eu não tenho problema nenhum com isso. De verdade, de verdade. Agora, sem a gente apresentar os nomes ou sem a gente trazer as possibilidades, aí a população realmente não vai entender ou não vai esperar alguma coisa do grupo da oposição. Não vai ter, se a gente não mostrar justamente para todos nós, para toda a Marechal que a gente está aqui à disposição e que nós temos esses nomes que podem se candidatar. Juca, até antes da campanha eleitoral se falava muito se o Ademir fizer uma boa votação, se eleger deputado, enfim, ou pelo menos fizer uma votação expressiva que ele seria, vamos dizer assim, um dos nomes do partido. Ele não fez uma votação expressiva e não se elegeu deputado. Qual leitura o partido fez disso? O Ademir, o Ademir, ele teve todo um trânsito, toda uma situação e eu apoiei ele, a deputada estadual, sim, pelo histórico que ele tem no município e por, na minha visão, ser a pessoa mais próxima de nós aqui que poderia estar fazendo esse trabalho. O resultado da eleição, na minha visão, nós temos que ser críticos. Houve algum erro ou de toda a gestão de campanha ou do próprio Ademir ou que a população tentou mostrar que às vezes realmente quer pessoas novas, diferentes. Mas, claro, outros candidatos que fizeram expressivas votações não são novos. Podem ser novos na política de Rondon, podem ter, no último mandato, feito um trabalho maior aqui, mas não são novos pessoas novas ou que estão na política entrando agora. Então, a gente precisa entender qual que foi, quais foram os erros e acertos e isso a gente já está fazendo. Eu não sinto do Ademir, mas isso a gente tem que perguntar para ele, que ele tenha vontade de se candidatar de novo, muito menos a prefeito no próximo ano. Eu sinto do Ademir um grande conselheiro, uma grande pessoa que pode estar auxiliando com a experiência de vida dele, mas que ele mesmo já disse que beleza, não se reelegeu, tudo bem, tem livre acesso, ele tem portas abertas no governo, vamos ver se ele vai assumir alguma coisa ou não, a gente não sabe, ainda vai dar vontade dele, ele se quiser pode se aposentar também, realmente vai dar vontade de cada um, mas eu não posso falar por ele. O que eu posso dizer é que nós cumprimos as nossas promessas com ele, nós fizemos o nosso trabalho que a gente se comprometeu a fazer, o restante a gente tem que perguntar para cada um, entender, para a própria população o porquê queria ou não queria um ou outro, é natural na política, é normal, o próprio Hussein Pacre, ele foi muito bem, foi muito bem eleito no estado inteiro, ele fez quase 100 mil votos, em 94, acho que eu não lembro se ele chegou a 100 mil votos, enfim, ele era suplente de deputado na última, ele não era deputado, então ele é um político que já tinha sido deputado, não tinha se reeleito e conseguiu fazer um bom trabalho e agora fazer uma votação extremamente expressiva e eleger, então a política ela também é cíclica, ela tem fases, não adianta a gente apontar o dedo, ficar em cima das pessoas, negando, condenando alguma coisa porque a gente nunca sabe o amanhã. Você particularmente gostaria que o nome do grupo representasse renovação? Com certeza, nós precisamos, estamos tentando mostrar algo novo, então nós queremos renovação, nós queremos algo de diferente, mas para isso as pessoas que são renovação precisam estar dispostas a colocar o nome delas, a ser candidatas, a estarem mostrando isso e elevando, porque a campanha, ser prefeito, ser vereador, ele não é simplesmente como eu disse antes, você se elege, existe uma responsabilidade, uma dedicação, o trabalho, um tempo, tudo isso, então é natural que nós que já somos políticos, que somos vereadores, estamos colocando o nosso nome porque a gente já está inserido nisso, mas eu acho que ninguém pode ignorar o fato de que a oposição às vezes possa ter outro candidato, que não é nem Arion nem eu, que somos os que se dispuseram até agora, isso não é impossível, né, então, quem mais poderia ser? Eu deixo até essa pergunta, até ano que vem a gente vai saber. Juca, você falou que o partido está vivendo, né, um momento ainda de reestruturação, você falou da sua vontade que a escolha do pré-candidato aconteça ainda este ano, você acha que vai ser possível que, a partir do nome escolhido, enfim, que seja possível o grupo chegar unido e forte para as eleições de 2024? O grupo de oposição que nós temos hoje que são os quatro vereadores da oposição, sim, não adianta a gente generalizar que todas as pessoas que são filiadas nos nossos partidos vão ser a favor das decisões que vão ser tomadas em todo esse rumo, elas têm a possibilidade de voto nas convenções e assim por diante, mas a gente não pode esquecer que existem pessoas em todos os grupos em todos os lados que estão insatisfeitas. Agora, a gente precisa separar, né, quem realmente está falando pela oposição hoje e quem se diz ser da oposição, quem diz que era a oposição, quem diz que fazia parte, mas hoje não tem mandato, hoje não está nem um pouco preocupado em conversar conosco ou não quer fazer um trabalho de grupo, né, então tem que separar realmente quem são as pessoas do grupo da oposição atuantes que estão aqui hoje realmente fazendo esse trabalho. Eu acredito que sim, o nosso grupo estará unido e inclusive com mais pessoas que possam vir. E a política também, a gente não pode, eu não estou aqui nem enrolando, né, mas a gente não pode se iludir. Tem pessoas, às vezes, que não estão satisfeitas no seu grupo e decidem ir para um outro. Tem pessoas de dois grupos, às vezes, que estão insatisfeitas e decidem formar um terceiro. A gente não pode negar isso. Eu acho que o grupo, ele tem que, ele não é o MDB e União Brasil. e quem está no MDB é uma coisa, quem está na União Brasil é outra. O grupo é um conjunto de vontades, ideias. Qual é o projeto que nós temos? Essas pessoas aqui têm tal projeto e é por isso que estamos fazendo, desenvolvendo, dispostos a fazer esse trabalho. Às vezes, tem pessoas que são de outros grupos e que virão conosco e vice-versa. Às vezes, tem pessoas que são do nosso que vão decidir ir para um outro, como já aconteceu em outras situações aqui na política local. Muito se fala, inclusive, disso, que algumas pessoas, talvez no momento ali da escolha do grupo situacionista, se não contempladas, digamos assim, com o cargo que pretendem disputar, que elas podem vir a migrar, né, para o grupo de oposição. Você acha que isso vai acontecer? Já há indícios, assim, conversas com alguém que talvez, né, pensando futuramente? É difícil a gente saber se isso realmente vai acontecer. Eu não quero nem te responder com exatidão, porque senão depois é o que falei errado, né? É o que eu disse que não estava certo. Mas eu acho que isso é algo natural. Se as pessoas entenderem que o nosso candidato tem mais elegibilidade, tem mais chance de ser eleito, é natural que muitas pessoas acabem querendo ir com o grupo vencedor. Eu fui, na última campanha, com o grupo perdedor e era óbvio que a gente ia perder. o lado que nós escolhemos, apesar de divergências com o candidato, enfim, mas isso não vem ao caso. Já passou há muito tempo. Mas aí vai da pessoa entender qual é a imagem que ela quer passar. Qual é eu, a minha imagem que eu quero passar de uma pessoa reta, firme, que segue a sua postura. É por isso que eu até o momento nunca transitei, nunca mudei, não fico fazendo oba-oba, jogando de um lado para o outro, indo para onde é conveniente. eu mantenho a minha postura. Agora, outras pessoas a gente sabe que não e aí vamos além. Não é nenhuma crítica. Se as pessoas entenderem que o grupo da situação não está atendendo as necessidades ou o projeto ou aquilo que elas entendem que é o correto e achar que o nosso projeto é mais efetivo, é melhor, tem melhor chance, é natural que as pessoas tentem vir e vice-versa. Se nós não nos colocarmos como um grupo realmente coeso, que pode e tem chance, é natural que as pessoas do nosso grupo irão para o outro lado. A gente não pode falar que não, não tem como, isso é normal na política. A gente vê o teu engajamento no MDB, você é filiado no partido, se não me engano, desde os 16 anos. Com 16 anos. Você tem todo esse engajamento, está à frente do partido, mas eu não posso deixar de lhe pedir porque política é muito momento também. Você tem pretensão de deixar o MDB em algum momento, sei lá, talvez? Eu não sei, Ana, o que vai ser o amanhã. A gente não sabe realmente, porque, como eu disse, com todo respeito, mas eu não tenho uma paixão pelo MDB. Até porque eu critico completamente a candidata que o MDB teve a nível nacional. Eu tenho que criticar as decisões que ela tomou quando a diretoria nacional do partido disse que os filiados estavam livres para apoiar o candidato à presidência que queriam. Ela foi lá e decidiu apoiar o candidato tal, ela perdeu completamente a moral e ela trouxe um problema até mesmo para o partido. Porque aqui em Rondon nós tínhamos o nosso posicionamento já de apoio. É que nós orientamos, inclusive, a vontade que nós, entre nós, colocávamos que era o correto. O partido a nível nacional é uma coisa. A nível estadual é outra e a nível municipal é outra. Outros vereadores já sentaram aqui na tua frente e falaram se fulano de tal for para tal partido eu saio do meu. Se o meu partido adotar a nível nacional uma postura de unificar com tal, eu saio também. Então eu não sei o que lá em Brasília a diretoria nacional vai decidir e eu não tenho nem direito de opinião sobre isso. Então se eu sentir que o MDB está tomando os rumos errados, indo para o lado que eu não concordo, fazendo as coisas que apesar de muitos já fazerem, mas aqui em Marechal eu estou colocando isso se nós não estivermos conduzindo bem eu não tenho como dizer que eu não vou mudar de partido. Juca, você recebeu algumas críticas até recentemente, não sei se elas foram explícitas ou não, mas no sentido do teu envolvimento com a criação do Podemos até a circulação de alguns candidatos do Podemos aqui em Marechal. o caso do Deltan que você esteve com ele enfim, trouxe ele para alguns eventos aqui em Marechal. Como é que você vê tudo isso? Você tem uma proximidade maior também como o Podemos? Seria ele talvez o teu futuro político? Você trouxe o melhor assunto para eu te responder o que você me perguntou antes com um pouco mais de exatidão. Sim, trouxe Deltan Dallagnol, tive envolvimento com ele, nunca deixei de apoiar o Sérgio Souza e quem falar isso novamente está criando uma mentira política para tentar desconstruir a minha imagem. Fiz campanha para o Sérgio na última, fiz campanha nessa, o meu carro estava adesivado com o dele, eu tinha o Santinho, fui atrás, fizemos as convenções e tudo mais. Mas a gente não pode esquecer que nós temos 30 deputados federais e 54 deputados estaduais. Se a pessoa não quer votar no meu candidato, qual é o problema de você ter mais uma opção? De ter outros candidatos para apresentar. Agora vai dizer que o grupo da situação ou que o MDB quando era situação não tinha 3 federais e 3 estaduais que traziam recurso, verba e mais do que isso porque isso não é o importante na minha visão, mas que defendiam as pautas e a nossa região e o nosso município e faziam a defesa do que precisava. Então eu tenho esse envolvimento com o Podemos, eu acho que é um partido que está se construindo muito bem, ele surgiu da fusão de dois partidos, então é um partido diríamos que novo, que está mostrando que tem dois deputados estaduais eleitos que tem o deputado federal mais votado do Estado. Eu não tenho como negar o respeito que eu tenho por deputado Alainhol pelo trabalho que ele desenvolve, pela postura que ele tem. Ele retornou aqui para marchar o Cândido Rondon para agradecer os votos sem nem ter assumido ele agradeceu os votos. Quem mais voltou aqui para fazer isso? Muitos voltam dando entrevista mas para mostrar essa forma. Então o Deltan é a nova política na cara. Para mim isso está muito evidente e é por isso que eu tenho que me relacionar e não tenho medo nenhum de falar, como eu te disse. Outros grupos, outras pessoas também fizeram campanha para mais de um estavam envolvidos com mais de um. O próprio União Brasil e PL são dois partidos não é um só. Agora a gente acha que a oposição vai ter que ser só o MDB. Nós não podemos construir novas lideranças nós não podemos construir ou dar espaço e oportunidade para que outras pessoas que querem participar da política. Tem pessoas que se filiaram no Podemos que me falaram Juca, se você tentasse me filiar no MDB eu não iria. Eu não iria porque eu não me identifico. eu estou procurando o que o Podemos tem para me oferecer. Eu vou falar para as pessoas não, não participa da política, só pode se for onde eu quero. Não tem como. Então sim, há esse envolvimento, não sei. Se um dia eu sair do MDB não é uma coisa que eu pretendo, não é algo que eu estou trabalhando hoje, não é algo que eu tenho interesse, mas se fosse para transitar nós temos um excelente relacionamento com todos os membros do Podemos, do diretório deles, enfim, dos representantes, dos que estão filiados aqui. eu acho que eles têm feito um bom trabalho, estão mostrando até porque é só ver o resultado que o Doutor fez aqui. É só ver a quantidade de votos que ele teve. Sim, ele foi o mais votado, ele tem uma abrangência de público, mas a gente não pode esquecer quem que estava com o material de campanha dele, que são essas pessoas do Podemos, e quem que fez toda a organização, gerência, eventos e assim por diante para que ele pudesse levar adiante. O Doutor não, ela fez mais votos em Rondon do que em Toledo. fez mais votos aqui do que em Toledo. Então, nessa situação, a gente pode questionar, a gente começa a avaliar politicamente. Como? Por quê? Qual que foi o trabalho? Quem quer as pessoas? É por isso que eu te digo, Ana, que, mesclando as tuas duas respostas, eu não quero ser um político que aqui te fala uma coisa e por fora fala outra ou daqui cinco anos tomam uma atitude por algum motivo ou por alguma situação e aí pegam esse vídeo aqui gravado e colocam eu falando uma coisa e cinco anos atrás falam do outro. É por isso que eu não, nas respostas, eu não posso te dizer com certeza sim ou não para o que pode ou não acontecer. Juca, você tem acompanhado todo esse desenrolar aí desde a campanha que se intensificou essa questão dos ânimos muito acirrados, um extremismo político. Como você vê tudo isso? Você acha que isso tende a se acalmar até diante dos últimos acontecimentos e que aos poucos o Brasil vai tomar o rumo, enfim, conseguir caminhar e a política vai dar uma diminuição, vai acalmar um pouco? Eu acho que a política, Ana, tem que ser equilibrada. Toda política precisa ter equilíbrio e equilíbrio não é direita, esquerda, centro, meio termo. O equilíbrio é que ninguém pode achar que está acima da lei ou ninguém pode achar que tem mais direito do que o outro. O que eu quero dizer com isso? O extremo nunca é bom para ninguém. Eu sou uma pessoa de direita, sempre fui. Eu sou uma pessoa de direita, de centro-direita, o que quiserem dizer. A minha pauta é de direita, mas eu não preciso condenar ou apelar, por exemplo, tentar perder a razão, fazer uma coisa que é ilegal, por exemplo, alguma coisa assim. Eu não estou falando de nada, eu estou colocando os dois polos, não é situação nenhuma que eu estou me referindo para que isso fique claro. Mas eu acho que o equilíbrio de você poder sentar na mesa e discutir com uma pessoa que não pensa igual a você sem vocês perderem a razão é o que a gente precisa na política, o debate, a discussão e aí na hora do voto, na hora do, por exemplo, na Câmara, quando tem duas opiniões divergentes, vai ganhar, não necessariamente a melhor, mas vai ganhar aquela que tinha mais articulação, que tinha mais votos, que tinha mais resultado e não adianta você se martirizar por isso. Então, por isso que eu digo que o extremo nunca é bom. Nenhum extremo é bom, porque a pessoa perde a razão. Ela para de olhar para a situação como algo, né, na política, como algo que ela pode desenvolver, como alguma coisa que ela está tentando defender e ela passa a envolver na vida pessoal dela, a colocar dentro dela aquilo. Então, ela perde a razão, na minha opinião. Eu espero que a gente passe dessa fase, mas eu espero que aqueles políticos que disseram que iam ser oposição, aqueles políticos que se elegeram porque eram oposição, supostamente, cumpram com a palavra deles. sejam o político que eles prometeram ser e não depois de entrar no mandato ou começar a trabalhar, comece a criar desculpa para ficar transitando, fazendo negociata e aquilo que é mais importante para eles, né. Então, quando a gente escolheu, votou, defendeu candidatos, eu espero que esses candidatos, inclusive, cumpram com o que eles prometeram, porque se eles não cumprirem, o meu apoio não terão mais, pelo menos enquanto político e nem como cidadão. Então, é isso que, por que eu estou colocando essa parte? Porque existem dois lados e eu espero que as pessoas fiquem nos lados que disseram que são e trabalhem dessa forma, né, cumpram com aquilo que elas se dispuseram a fazer, sem perder a razão. Legal, Zuka, o Zuka fala demais, a gente poderia ficar aqui, né, muitas horas mais. Zuka, sempre muito bom conversar contigo, é um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez no nosso estúdio, né, e fique à vontade para as suas considerações finais. Obrigado, Ana, a todos que estão acompanhando, toda vez que eu dou uma entrevista que a gente tem oportunidade de falar um pouco mais, eu falo bastante, não adianta, né, político gosta de falar, não tem como dizer que não, mas o que eu tento mostrar é essa visão, essa vontade, essa forma de agir na política que nós temos, que às vezes ela é um pouco incompreendida, tem pessoas que, infelizmente, elas querem o 880 ou não conseguem entender esse nosso pensamento, essa nossa forma de agir. E eu respeito porque eu acho que é normal, eu posso não estar certo, né, eu posso estar errado, tem vezes que eu vou estar errado que as outras pessoas, ou outra pessoa, enfim, isso tudo é normal na política, mas o que eu posso garantir é, eu tento fazer o meu melhor sempre, eu me dedico, eu estudo, eu estou lá tentando levar a vontade da população, aquilo que é melhor para o município, às vezes, o que eu quero, a forma que eu quero, possa ser melhor do que a do outro, mas o outro pode ter muito mais resultado, então eu vou ter que abrir mão e aceitar, votar ou ir com esta outra forma, mesmo não sendo a minha, e é isso que eu tenho tentado colocar como político, que a gente está aqui para fazer esse trabalho, e espero que todos que acompanharam, que vão ver os cortes aqui da nossa entrevista, vejam justamente isso, e gostem realmente desse nosso bate-papo, dessa parte da política que às vezes a gente não fala e que é diferente, eu amo a política, eu se depender de mim, eu quero continuar, eu quero a minha vida inteira participar da política, e depende, claro, também da população, depende de todos, mas seguir fazendo esse trabalho, não tenho medo, eu não me escondo, não tenho vergonha de falar o que a gente pensa, de mostrar para a população o que a gente espera, então obrigado pela oportunidade, obrigado a todos, a gente está aqui sempre à disposição, é só mandar uma mensagem, é só procurar para seguir nesse trabalho. Zucca, obrigado, e espero, então, em breve, de repente, você trazendo aqui para a gente falar novamente das escolhas, afinal, eleições municipais parece que estamos longe, mas elas já estão logo ali, e a gente vai conversar muito ainda, né, Zucca? Então, obrigado, e tudo de bom para você, aí, sucesso na sua, caminhada enquanto vereador. Nós vamos ficando por aqui, até mais, o presente, você bem informado. e aí, o presente, Obrigado.